A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porta aberta às alegrias, são encantos, são magias da toirada portuguesa. Desde o neto ao andarilho, dos capinhas e forcados. Ao campino de Pampilho, recolhe toiros lidados. Há tanta bravura, a mostrar tanta alegria, que se chega a altura de parecer loucura. O que é valentia, a mostrar em plena praça, todo o brilho de uma raça. Cortesia Festival de Fantasias Verdadeiras sinfonias De luz, de cor e beleza. Cortesia Porta aberta às alegrias, são encantos, são magias da toirada portuguesa. Cortesia Porta aberta às alegrias, são encantos, são magias da toirada portuguesa. Cortesia Porta aberta às alegrias, são encantos. Cortesia Cortesia